E as certidões de nascimento, casamento e óbito vão apresentar um modelo único. A ideia é garantir mais segurança e os documentos poderão ser consultados inclusive pela internet. De acordo com as novas regras, haverá um modelo único para certidões de nascimento, casamento e óbito emitidas em todo o território nacional. A mudança tem o objetivo de evitar fraudes no documento. Além disso, todas as novas certidões serão digitalizadas e inseridas pelos cartórios no sistema integrado de registro civil, o CIRC. Isso vai permitir, por exemplo, que os cidadãos consigam emitir a segunda via em qualquer cartório do país. A ideia é de que os documentos possam ser consultados inclusive pela internet. O novo modelo das certidões inclui o tipo de papel utilizado na impressão, a fonte, o tamanho das letras, além dos itens de segurança, como é o caso da marca d'água. A primeira via do documento continua sendo gratuita e os cartórios têm um ano para se adaptar às mudanças. Há todo um zoológico de fraudes que a gente pode mencionar. De geração de passaportes falsos, há tráfego de crianças, há fraudes no INSS, fraudes contra seguros. O escopo, o efeito que essa política vai ter é verdadeiramente enorme. O caseiro Everson foi ao cartório da maternidade poucos dias depois do nascimento do filho, que ganhou o nome de Davi. A mulher dele, a agricultora Conceição, acredita que as novas regras vão trazer mais tranquilidade para os pais. Seria mais fácil para a população, para a mãe, para o pai, correr atrás do documento do filho ou do próprio documento. E evitar que outra pessoa? Outra pessoa falsifique ou faça, leve nossas crianças ou falsificação, evitar, né?